Uma declaração de líder também, vereador Carlos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia, senhores vereadores. O dia de hoje ocupa essa tribuna também para algum esclarecimento que aconteceu na sessão de quinta-feira passada, que a gente acabou se expressando de uma forma aqui para poder fazer uma comparação, vereador Caduari, sobre nossos CCs aqui do município de Caxias do Sul, que era uma pauta também aqui da imprensa de Caxias. E naquele momento eu acabei comparando a cidade de Farropilha com a questão da região administrativa do Riço, mas deixar claro que foi numa questão de população. E onde a gente tem uma cidade que é seis a sete vezes maior do que Farropilha, a gente entendeu que, se fosse no caso proporcional, eles têm 83 CCs, nós teríamos que ter em torno de 560, 550. E não que Farropilha esteja errada de ter 83. Eu acho que se a cidade está correspondendo com os munícipes, que está trabalhando com qualidade, a gente sempre defende aqui, a questão da qualidade do CC, quando o CC realmente corresponde com a comunidade, porque a gente sempre dá um exemplo, que eu também sempre dou, é na questão, às vezes, a gente vai lá para fazer uma liberação de uma obra. Uma obra, às vezes, é tão importante que ela gera renda, trabalho, emprego, e acaba, às vezes, por falta de pessoas, ficando lá dois, três, quatro meses, e só quem vai lá, vereador Valinho, para fazer, sabe o pedido, é uma pessoa que sofre, sabe o que está passando. porque, às vezes, está lá terraplanagem pronta, a edificação esperando, o pedreiro lá, o fantinel esperando para poder ir trabalhar, o construtor, e, nesse momento, acaba ficando ali por dias e dias, e, por falta de gente, por falta de pessoal, acaba que a cidade vai travando. Então, se a pessoa é qualificada, se a pessoa tem, sabe, o interesse no trabalho, eu acho que o CC, sim, ele é bem-vindo, claro, de uma forma moderada, então, eu vou ler uma nota que eu fiz até para o prefeito, para esclarecer, e a nota que ele me passou aqui, para deixar esclarecido esse problema, que talvez eu tenha causado entre as cidades, que não era o objetivo. Cumprimentando-lhe cordialmente, viemos, por meio desta, esclarecer a nossa manifestação, na sessão ordinária da última quinta-feira, 8.4, onde mencionamos a cidade de Farropilha, em relação ao índice populacional, que se assemelha com a região administrativa do bairro Desvio Risco. O debate em questão era em relação à quantidade de cargos em comissão, entre as cidades com irmãs, na qual defendi que Caxias do Sul, pelo número de habitantes, poderia ter uma quantidade maior em relação aos demais municípios vizinhos. Neste sentido, usei a seguinte expressão, Farropilha, pelo número de habitantes, é praticamente um bairro de Caxias. Em nenhum momento, a nossa manifestação foi com o objetivo de menosprezar o município de Farropilha, até porque, se assim o fizesse, cometeria uma grande injustiça. Afinal, nossa história de parcerias e lutas em favor da Serra Gaúcha por muitas vezes se confundem, pois sempre mantivemos as melhores relações entre as duas cidades, e assim devemos mantê-las. A fim de que não restam qualquer dúvidas, peço a excusas pela repercussão via imprensa de uma manifestação nossa tirada de contexto, e que, na sessão ordinária do dia de hoje, farei a devida necessária reparação pública, pois entendemos a necessidade de talato para continuarmos trabalhando em conjunto e a favor da nossa comunidade. Então, no dia de ontem, eu recebi, então, do prefeito de Farropilha, Senhor vereador, recebemos seu pedido de excusa em virtude de sua manifestação na sessão ordinária da última quinta, a qual teve repercussão de forma negativa na imprensa regional. Também agradecemos a devida e necessária reparação pública que será feita na sessão ordinária de hoje. por vossa senhoria, a fim de que não restam dúvidas ou eventuais manifestações contrárias que possam trazer constrangimentos à relação entre ambos os municípios. E também ele mandou uma mensagem, que acabei estando no meu celular, que não há problema nenhum, que foi fora de contexto realmente a questão, e tudo tranquilo. E, pessoal, daí hoje eu trago a lista que a gente tem, que quando fala aqui, às vezes, a questão do CC, a gente tem que demonstrar, não é, vereador Marcon? É bom a gente ter transparência no governo para que não restam dúvidas. Então, na administração direta, a gente está tendo um gasto a menos em comparação, pode ter um número de CC a mais, mas a gente conseguiu controlar no gasto. Então, no gasto, a gente tem um gasto a menos de R$ 13.533,00, estamos gastando a menos do que o ano passado. E isso tudo, com os CCs das autarquias, a gente tem uma diferença que está acima, com R$ 36.954,00. E é nesse sentido que o prefeito Adiló vai equilibrar com a diminuição, não dos cargos, porque a gente precisa de gente. Se nós tirarmos mais cargos, que já estamos com R$ 157,00, tanto na direta quanto nas autarquias, a gente vai ter problemas seríssimos da condução do nosso governo. Então, ele vai o quê? Ele vai estabilizar a questão de o R$ 8,00 passar para R$ 6,00, o R$ 6,00 passar para R$ 4,00, enfim, nessa questão para equilibrar as nossas contas, não é, vereador Cadore? E assim, a gente possa tocar o nosso município da melhor forma possível, onde já expressamos que a pessoa do CC, ela é importante, sim. A gente não pode deixar aqui de complementar que é uma pessoa no órgão público que nos traz resposta. Sua parte, vereador Petrini. Uma parte, Bressan. Bom dia, Bressan. Primeiramente, te parabenizar pelo assunto e aqui eu quero me solidarizar à sua fala. Eu admiro a vossa excelência pela posição. O senhor vereador não tem medo de se posicionar e se posiciona de maneira correta, sempre em prol da nossa cidade, só que de vez em quando na fala a pessoa acaba falando de alguma forma que lá fora reflete de diferente maneira, mas eu te mandei mensagem no particular dando meu apoio à sua fala que não foi na questão de prejudicar nenhum município ou outro, mas sim para dizer que Caxias do Sul sim precisa. Eu não sou governo, mas eu quero deixar aqui já a minha fala defendendo a questão do CC, porque eu já fui CC na prefeitura e no governo ao seu e eu sei da importância quando se precisa de um serviço ou de algum auxílio em alguma secretaria ou na prefeitura, quando você procura algum contato ou alguma pessoa para agilizar algum tipo de serviço ou de atendimento à comunidade. Então, eu quero deixar meu apoio a você aqui defendendo o CC, independente de governo ou não, aqui eu defendo que nós tenham pessoas habilitadas, pessoas que saibam trabalhar e pessoas que ajudem no desenvolvimento da cidade. Isso sim, a gente não pode aceitar pessoas que não trabalham, pessoas que não defendem a sua função na prefeitura. E aproveitando essa parte que eu lhe pedi aqui, vereador Bressan, na fala do vereador Cadore, líder do governo, na questão das ações do governo Adiló, eu não posso deixar de parabenizar aqui também o governo passado, Cassini e Eloy, o Eloy fez uma publicação aqui onde ele parabeniza todos que ajudaram na questão do aeroporto, uma obra importante que vai ajudar no desenvolvimento aqui de Caxias do Sul. E lá naquela questão o Eloy cita também pessoas de outros partidos, que a gente tem que ter um bem comum acima de tudo, que é Caxias do Sul. Muitas pessoas ajudaram, Paulo Dânio, Adivando Rec, próprio ex-deputado federal Mauro Correira, quando ajudou a contratar os 30 milhões para o local do aeroporto, o senador Raiz, que eu tenho que ter um bem comum assim de todos para Caxias avançar. Parabéns, vereador Bressan, e conto com o meu apoio. Obrigado, vereador Petrini. Vereador Xuxa, tem um minutinho aqui. Vereador Bressan, peço desculpa a você que meu assunto é nos 100 dias também com o nosso querido prefeito Adiló e Paulo Iori. Eu gostaria de falar sobre o resgate comunitário, que o nosso prefeito fez esse resgate comunitário, que deu tanto importância à nossa cidade, sabendo que os nossos presidentes de bairro, é onde sabe tudo o que acontece no bairro, a troca de lâmpada, o esgoto a céu aberto. Então, eu parabenizo o nosso prefeito por esse resgate comunitário, onde deu luz para nós, comunitário aqui da cidade de Caxias do Sul, e abriu as portas de toda a secretaria. Era mais ou menos isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa. Então, pessoal, dizer que agora falando na questão dos nossos 100 dias de governo, a gente tem que parabenizar sim o prefeito Adiló, que de 45 pontos que ele tinha traçado na eleição política, na eleição do plano de governo, nós já conseguimos atingir 15, em menos de 100 dias, vamos dizer, já atingimos 15 e vamos atingir muito mais, tenho certeza absoluta que o nosso prefeito está fazendo de tudo para que, diante de um ano pandêmico, a gente consiga sim cumprir com as nossas promessas de campanha. E também falar aqui sobre as escolinhas, ter uma manifestação acontecendo agora, ocorrendo na frente da Câmara de Vereadores e dizer que eu estou aqui desde o ano passado, no início de março, quando essas escolinhas infelizmente só para concluir, senhor presidente, que infelizmente tiveram as suas portas fechadas e de lá para cá a gente conseguiu fazer um grande trabalho no ano passado e em agosto elas conseguiram retornar. Falo e repito aqui, menos de 3% de afastamento durante até o mês passado e aí vindo a fechar novamente e é onde as nossas crianças estão ficando em qualquer lugar hoje com a avó, com a avô, enfim, ou na rua. Então a gente vem aqui defender a volta às aulas, pode contar com este vereador que sempre quis as aulas presenciais e vou lutar até o final para que voltem. A gente sabe que a escola é segura e precisamos que essas crianças estejam dentro da sala de aula e não na rua. Muito obrigado Sr. Presidente e Srs. e Srs. Vereadores. Em declaração de lei